Vistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontuamente 12 horas e 31 minutos, 12 e 31, como nós falamos aqui anteriormente, já está aqui nos estúdios, né? A amiga Ju está aqui, né? Coordenadora da Secretaria de Agricultura, também a Ana Rosane também está aqui nos estúdios. Vamos ouvir o Boa Tarde, a Ju. Boa Tarde, a Ju. Boa Tarde, JC, Boa Tarde a todos de casa, né? Um prazer estar retornando aqui para a gente estar falando um pouco sobre a agricultura do nosso município. Boa Tarde, JC, né? E a todos os ouvintes que te acompanham. Uma boa Tarde aos agricultores e agricultoras, né? Que também sempre estão aí atentos à rádio para saber qualquer notícia. E também agradeço, né? Mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, novamente, para a gente esclarecer, né? Nossas ações. Muito bem, São Pontuamente, 12 horas e 31 minutos, 12 e 31, né? Vamos aqui, começando, falando um pouquinho sobre as últimas ações realizadas aí por parte da Secretaria de Agricultura. Essa amiga Ju ficou, né? Na semana próxima, passou daquela oportunidade e o cronograma da atividade seguinte, mas agora como é que foi a questão da avaliação, como foi a aplicação dessas atividades, Ju? Isso já está certo. A gente está iniciando o ano, né? Com as atividades, com novas atividades e algumas já que a gente já realiza, né? Como acompanhamento das associações. Então, esse ano, a gente retoma isso, né? Fazendo as visitas técnicas, acompanhando o grupo do PNAE, que a gente já está iniciando a chamada pública, já fez a cotação. A nutricionista, né? Do município, da educação, ela já, juntamente com a gente, já está fazendo a cotação dos produtos e a chamada já sai por esse fim de mês para poder, a gente está iniciando a nova chamada pública de aquisição de alimentos, a nova aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar para as crianças. Dentro desse processo, tem algum tipo de alimento específico? A produção, assim, em geral da agricultura familiar? A gente coloca, a JC, é uma grande preocupação nossa em colocar todos os produtos que são, de fato, produzidos aqui pelos agricultores. A gente tem, a gente faz essa conscientização, a demanda hoje aumentou, aumentou a procura de pessoas, ontem mesmo chegou, né? Seu Cosme procurando saber que dia vai ser, né? Que dia vai iniciar, porque é uma garantia, né? De venda dos produtos deles. Então, eles já sabem onde vão destinar a produção deles. Então, a gente tem a questão da Araruta, que é inserida hoje na alimentação escolar. A gente tem a Impin, Inhame, que também está nessa alimentação balanceada. Porque a gente, além de valorizar o produto do nosso município, a gente está oferecendo para as crianças uma alimentação saudável. Porque hoje a gente sabe que tem muitos alimentos que as crianças desconhecem, né? Não são colocadas no seu dia a dia. O industrializado está muito presente. Então, essa questão da gente fornecer esses alimentos naturais é muito bom. Hoje em dia, as crianças comem beiju, né? É ofertado para eles beiju. Então, a gente acompanha os grupos. O grupo de mulheres do GINIPAP, que oferta. Tem o pessoal de outras comunidades também, que oferta um beiju de qualidade. E que está inserido também na alimentação escolar. É interessante essa questão, como o Jô traz. E tem alguns produtos que, se for, tem o público escolar, que é da zona rural. A gente já está acostumado com aquele produto. Ah, mas eu não gosto de tal produto. Mas pode-se buscar o mercado, como você falou. Ele está introduzindo esses produtos. Se for, industrializar ele. Se for, fazer um bolo, fazer uma doce, alguma coisa. E está se utilizando isso também na escola, também com merende escolar, né? Isso. Fernanda Mota, ela capacitou as merendeiras. Ela levou junto ao FRB. Ela sempre oferta capacitação para que esses alimentos sejam camuflados, né? Por exemplo, as merendeiras fazem cozidos. E a gente sabe que não é toda criança que pega um prato de verdura e vai se alimentar com ele. A gente sabe da dificuldade. Quem tem criança sabe da dificuldade, né? E é orientado para elas fazerem uma mistura, né? Baterem esses alimentos para que eles se tornem misturados, né? Para fazer o pirão. Então, as crianças acabam ingerindo as verduras, mas sem estar vendo a verdura. Como cenoura mesmo. Eles amam bolo, mas comer a cenoura tem dificuldade. Então, essa cenoura já é inserida no preparo do bolo. Então, são esses mecanismos que são utilizados que a gente acaba inserindo esses produtos na alimentação escolar. São pontualmente 12 horas e 35 minutos. 12 e 35. Jô, que além de coordenadora da Secretaria de Agricultura, também é presidente do CMDS. Como é que tem feito essa questão para conciliar e também esse acompanhamento das associações, Jô? A gente concilia porque como a gente já faz esse trabalho, né? De estar presente nas associações. Então, a gente consegue conciliar essa atividade. O conselho, desde quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Agricultura, eu estou presente em todas as reuniões. Então, essa aproximação foi muito boa. E ser escolhido, né? Me colocar à disposição para ser a presidente e ser escolhido por eles foi muito bom. E hoje a gente faz um trabalho que a gente oferta alguns cursos de capacitações para eles dentro do CMDS. A gente traz algumas entidades para discutir alguns pontos, porque a gente sabe que as associações, elas são compostas por pessoas que, na maioria das vezes, têm um ensino fundamental um ou dois. Então, elas têm dificuldade com questões de tecnologias, elas têm dificuldade com a organização da entidade. Então, a gente faz esse trabalho também, juntamente com o Nailson, com o Thaís e com o Floresvaldo, que fazem parte da diretoria. Então, a gente faz esse trabalho de construir com eles as pautas das reuniões deles. Então, hoje eles já levam o mecanismo para as reuniões, porque tem que atrair o pessoal. E a gente até traz um esclarecimento que a gente fala nas reuniões. Hoje eu já estou caminhando para fazer parte da Associação do Terrão, porque a associação, a maioria daqui do município, JC, ela não é de produtores rurais, e sim comunitária. Então, ela sendo comunitária, todos que moram na comunidade, sendo professor, vereador, tendo outra atividade, ele pode fazer parte da associação. Basta que na ficha dele esteja contando qual é a ocupação profissional dele, qual é a atividade deles. Então, a gente traz esse esclarecimento que todas as pessoas podem fazer parte, porque é de desenvolvimento comunitário. Então, a gente vai ajudar no desenvolvimento da comunidade. Então, ela não é específica para a aposentadoria, para benefícios que são tirados. Então, a gente desmistifica essa questão das associações. Então, a gente traz também essas informações para eles. É muito importante esse estômago que o João traz aqui, que a gente tem que as dificuldades das pessoas. Ah, mas porque se tiver um cargo público, você não pode ocupar uma função na associação. Como você falou, se você é um vereador, não pode participar da associação e tal. Então, se quebra isso aí. Eu também acho que se você é membro de uma comunidade, todo mundo tem que participar, se a ação é coletiva, né? Vai depender do estatuto da associação. E aqui no município, a única que tinha, já foi modificada também, né? Para poder constar que também é comunitária. Então, todos que moram na comunidade, comprovando que moram na comunidade, já sim, pode fazer parte de uma associação. Então, são essas pessoas, a gente tem em comunidades que muitas jovens estão formando. Então, eles podem utilizar a associação como fonte ali de estágio para estar ajudando. Tem na parte jurídica, tem na parte de consultorias. Então, tudo isso pode trazer para a associação. São Ponto Ambiente, 12 horas e 38 minutos, 12 e 38. Ainda falando em relação à questão das associações, como é que você tem acompanhado? Principalmente através do CMDS, a questão da participação dos associados, em si, as atividades em si que estão nesse cronograma. As comunidades realmente têm abraçado as associações, Ju? A gente está com muita dificuldade em algumas associações. A gente tem associações que o pessoal está procurando a gente para dizer que está afindando as atividades, porque não tem pessoas para assumirem a diretoria. São pessoas que foram lá, buscaram os benefícios, saíram, se aposentaram, também saíram, porque ainda tem essa visão de que a associação é somente para aquilo. Então, muitas associações estão com 10 pessoas em reuniões, então está diminuindo. Um exemplo que eu trago, JC, a gente já pode até adentrar nesse assunto, que é o acompanhamento que a gente faz na comunidade do Terrão, que é exatamente a que eu moro. Então, a gente faz, Rosane me acompanha sempre, a gente está lá presente em todas as reuniões do Terrão e está trazendo um gás para a associação. Então, as pessoas novas, professores, pessoas que têm outras profissões, mas que entendam de algumas questões, façam parte da associação, porque vai estar ajudando ao desenvolvimento da comunidade. Então, esse auxílio que a gente está dando já deu um novo gás à associação, que a gente já está vendo muitas pessoas participando, novas pessoas chegando. Então, a gente está orientando na ativação da casa de fécula, de mandioca, a casa da fecularia, e isso está dando um gás à comunidade. A gente está organizando um bingo, que será dia 10 de fevereiro, então a gente já comunica aqui. 10 de fevereiro vai ter um bingo em prol dessa construção da fábrica. Construção não, a reativação, porque já está tudo assentado, os motores, tudo. Então, vai dar um gás para a associação, porque a comunidade vai ter uma atividade. Então, uma comunidade que ela não resgata a cultura, que ela não tem uma atividade, essa comunidade acaba se perdendo. Então, a população jovem, ela precisa de uma ocupação, ela precisa saber valorizar as suas produções, valorizar as questões da comunidade. Então, quando a gente resgata essa questão, essa proximidade entre as pessoas, a gente se respeita mais, a gente valoriza a convivência em comunidade, como era antigamente, né? Hoje em dia, a gente acaba até desconhecendo algumas pessoas que moram na comunidade. E aquela questão também, que se pode atrelar outras funções também, a questão da própria associação, que a gente vê, né? Cria uma associação do barba na comunidade e tal. Criança, não pode se atrelar tudo a mesma associação lá e fortalecer também aquele vínculo, né? Verdade. Então, essas pessoas que criam outras associações poderiam estar inseridas, né? Dentro da... Como é o grupo de fécula mesmo, ela está dentro da associação, mas tem pessoas específicas, pessoas que fazem parte da associação, mas que estão num grupo. Então, o grupo de fécula que vai gerir, que vai tocar, são pessoas que fazem parte da associação, mas não são todas, né? São só algumas pessoas que se dispuseram e estão entrando ainda. Então, essa é a ideia muito boa, de ter a comunidade, a igreja, né? Toda envolvida na associação. Isso fortalece muito. Falando em associação, a semana passada mesmo, o pessoal estava atrasado, o pessoal aqui do Riachão do Lázaro, aquela região do Batista, conseguiu aí uma máquina agrícola. E eles falam, realmente, de estar aqui radiante, vibrante, porque sem dificuldade, você pôr para vir, conseguir uma máquina, fazer duas horas de serviço, a comunidade dele não conseguia. E agora, com a máquina através da associação, ela está disponível para toda aquela região ali sendo beneficiada. Então, vários benefícios você pode conquistar através dessa união, dessa força da comunidade, né? E as pessoas dizem muito, ah, mas a outra comunidade, sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Então, ah, mas a outra comunidade conseguiu, mas a outra comunidade conseguiu porque se organizou. Então, eu sempre falo para as meninas, se um não quer, faz dois. Daqui a pouco, aquele um vai vir, vai formar três pessoas. Então, vai crescendo, porque, ah, mas fulano não quer, faça a sua parte. Quando a gente vai fazendo, a gente vai fortalecendo, e o exemplo bom sempre vai ser seguido. A gente não quer que os exemplos ruins sejam seguidos, e sim os bons. São pontualmente 12 horas e 43 minutos, 12 e 43. Fala um pouquinho mais sobre essa questão, ajuda da FECO, né? Você falou aquilo que está sendo implantado aí por parte da Associação do Terrão, essa indústria, né? A importância que tem, como é que você vê a questão do valor agregado também, os benefícios que você vai trazer para a comunidade? Vai ser de grande valia para o nosso município, essa fecularia ativada aqui, porque são grandes produtores de beiju, o município. Então, essa casa de fécula vai trazer esse elemento a mais para o nosso município, e a gente vai gerar economia para a comunidade e para o município. Lá também vai ter uma empacotadeira, já tem, né? Então, produtos que queiram ser farinha, alguns produtos serão empacotados lá. A gente tem muitas pessoas que levam farinha para outro município e levam sem empacotar. Então, isso já agrega valor, levar o produto empacotado. Então, a gente vai estar trabalhando com isso também. Então, isso vai resgatar algo para a comunidade que é muito importante, né? Que é essa união da comunidade e realizando uma atividade que é de algo que já tem na comunidade. Terrão, hoje, é reconhecido pelo número de casa de farinha que possui. Então, a gente tem muitas casas de farinha. Então, a gente não pode deixar que esse produto não seja valorizado na nossa comunidade. Então, a gente tem que resgatar isso também. Vamos ouvir a Rosane também, que está aqui até agora. Falar em demais. Pouco se pronunciou aqui a Rosane. Falar aqui também que a aproveitagem é o tema. A gente fala na parte técnica também, aproveitar esses temas aqui que foram já discutidas, a visão dela também em relação à importância das associações, essa indústria de fé que está aí surgindo também, sendo recuperada na comunidade do terrão, né? Então, é toda essa questão do contexto econômico também aqui no nosso município, Rosane. Pronto. Na verdade, o Jorge já tocou todo na questão do que a gente vai realizar, né? Então, o principal, ela já tocou, mas a questão, a parte técnica, assim, trazendo pela questão da fécula, a produção de fécula, isso é bom porque vai valorizar a cultura da mandioca. Então, a gente vai trabalhar mais à frente os aspectos do cultivo para aprimorar mais as técnicas de cultivo, selecionar as variedades que têm maior rendimento de massa e para a produção de fécula e também para a farinha, porque até os produtores fazem essa seleção de forma cultural mesmo. Mas a gente vai trabalhar mais forte nessa questão aí. E vai ser muito importante, porque a gente não tem uma casa de fécula aqui no município. Se a gente contar aí, temos aí Maragujip, Nazaré, São Felipe, são os maiores produtores de farinha. A gente sabe que não tem uma casa, uma fábrica de fécula, porque a gente sabe que tem a produção de farinha, mas muitas vezes o preço não compensa todo o trabalho, o braçal, a mão de obra para o cultivo e para a produção de farinha. Então, a gente tem que pensar em uma outra, mais uma alternativa, uma atividade extra para que traga mais uma renda para as famílias. A gente tem aqui próximo a Copa Amido, que é mais pelo lado de Laje, entre Laje e Santo Antônio, que tem a produção de fécula, mas é direcionado até para exportação também, porque a gente sabe que tem várias utilidades da fécula. Então, a comunidade do Terrão vai crescer muito, em termos de visibilidade, de valorização da comunidade. A gente sabe que é uma comunidade que tem muitos moradores, a gente precisa, tem moradores aí de várias, uma faixa etária muito ampla também, né? Crianças, jovens e pessoas idosas também. Então, a gente tem que pensar nessa questão do crescimento da comunidade, instalar essas pessoas, manter essas pessoas na comunidade, mas favorecer também o desenvolvimento dela, porque se a gente não tiver uma atividade para segurar essas pessoas, segurar de forma positiva, a gente não vai ter como, né? Essas pessoas vão querer sair da zona rural para a cidade, a gente sabe que a cidade não tem emprego para todos, né? Então, essa questão aí é muito importante a gente pensar. E só aproveitando também a oportunidade, além da mandioca, que é uma das principais culturas aqui do município, a gente não pode esquecer do inhame, né? Que é uma cultura, a segunda cultura, assim, cultivada em uma parte de São Felipe, principalmente nas comunidades aí do Campo das Flores, Bongosto, Chaves, Ubori. Então, são comunidades com pouca visibilidade, mas em relação à cultura do inhame, porque a gente tem aí o Batatã, que é da comunidade do município de São Felipe, então tem maior visibilidade, porque eles exportam até o inhame que é produzido. Mas aí a gente tem que pensar na necessidade dos produtores de inhame em manter uma maior produtividade. A gente está tendo aí muita perda na produção do inhame por questões aí da incidência de algumas doenças, que, por falta dessas informações técnicas, não se sabe como proceder. Então, o produtor acaba perdendo também, né? Então, em parceria com a ASCOB, que é uma associação aí que presta assistência técnica no município de Cruz das Almas, e também em algumas comunidades de São Felipe, a ASCOB, o sindicato também, o CETAF e a Secretaria de Agricultura aqui de São Felipe, a gente está montando uma atividade que vai ser realizada agora, nessa próxima quinta-feira, dia 17, a partir das 8 horas. Então, a gente vai trazer um palestrante do CETAF, que tem conhecimento nesta área, e aí a gente vai fazer meio que uma palestra, mas isso é o início de um processo. A ideia é começar a fazer várias atividades relacionadas à cultura do Inhame. Essa atividade vai ser realizada na comunidade dos Chaves, na sede da associação. Então, assim, já convido a todos os produtores e produtoras de Inhame, e aqueles que não produzem, mas que se interessam pelo assunto, que querem começar a produção. Vai ser muito importante, porque vai ser tocada a questão das alternativas para controlar as doenças, alternativas de baixo custo para o produtor. Então, vai ser uma conversa e a gente vai delimitar algumas ações futuras para a gente falar mais sobre essa cultura, que é tão importante que a gente precisa assessorar o produtor no cultivo, para que ele não perca na produção. São pontualmente 12 horas e 49 minutos, 12 horas e 49, falando dessa questão do cultivo, do aprimoramento, da melhoria também, foi em 2017 que eu acompanhei a questão da combinância do projeto Reniva lá na comunidade dos Chaves. Vocês têm acompanhado como é que está o andamento, os agricultores realmente deram continuidade ao processo, e segundo o pessoal da Embrapa, que estava lá também, acho que essa etapa também estava participando no momento que estive lá, ele estava na importância da semente, que é uma semente pura, que vinha com todo um contexto de segurança, que pensava realmente dar continuidade a esse projeto. Eu só acompanho essa questão da combinância do projeto, só que o que dá para cá também não acompanho, não sei que andamento foi que tem, você tem acompanhamento decidido? Há um tempo, quando eu ingressei na Secretaria, esse projeto já estava em andamento, mas aí eu procurei informações da Embrapa, com um pesquisador que é responsável por esse projeto, e ele falou que São Felipe foi um dos municípios agraciados por esse projeto, mas eu acredito que não teve andamento, porque a fase de distribuição das manivas, semente, nessa fase aí, alguns produtores não foram buscar as manivas. Então, foi informação que eu obtive, não conversei com as pessoas responsáveis por esse projeto, as pessoas responsáveis na comunidade por esse projeto. Acho que ele teve culminância aí na comunidade do Chaves, se eu não estiver enganada, mas, então, terão alguns encontros na Embrapa, acredito que este ano, eles estão com a programação, eles fazem uma oficina sobre o RINIVA, reunindo aí vários produtores de outras regiões, para falar sobre o andamento dos projetos em cada região. Então, a Secretaria de Agricultura, ela vai estar presente, para que a gente, para que possa saber como está o andamento do projeto, se pode retomar essa ideia. Porque o projeto é a multiplicação das manivas na Embrapa, melhorada, sanitizada, então, livre de doenças. Essas sementes, essas manivas sementes foram, no caso, distribuídas para um produtor, para produtores. Então, cada produtor, cada comunidade representada por um produtor iria pegar essas sementes da Embrapa e reproduzi-las em uma área. E daí, a partir dessa área, os produtores vizinhos, seriam contemplados por essas sementes para multiplicarem nas suas áreas. Então, poucas pessoas fizeram isso aqui no município. É como está falando com o Jô, que eu anteriormente em off, citando aqui a questão do associação de vida, é complicado. Quando você fala em uma ação coletiva, a coisa, realmente, fica difícil. São 12 horas e 53 minutos, 12 horas e 53 minutos. O Jô, você estava aqui anteriormente em off, na chegada dela aqui, sobre a questão do certificado da CAR, que já está para ser emitido, já começou já. Como é que está o processo, Jô? do Cadastro Ambiental. A Secretaria, ela entrou como parceira com o Governo do Estado e realizou alguns cadastros, foram emitidos através dessa parceria, mais de 500 cadastros ambientais. E aí, a procura, esses dias, aumentou por conta que o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, entre outros, para fazer financiamento, já estão exigindo. E o Governo do Estado ainda não emitiu o certificado. No entanto, a Secretaria também sendo intermediário, a gente entrou em contato com a empresa e a gente está fazendo essa emissão do recibo. Então, todas as pessoas que queiram, que necessitem para realizar suas atividades, elas podem ir na Secretaria nos procurar que a gente vai emitir esse recibo para que possa apresentar e garantir lá o seu contrato com o banco. Então, o esclarecimento em relação aí, também é um cadastramento ambiental. Em relação à questão do prazo, se serve dia 31, se prorrogou no ambiente, se tem alguma informação a respeito dessa situação, ou seja, prorrogou algumas questões, os anos em cima desse cadastro. No entanto, ele continua, a pessoa ainda continua aberta para fazer esse cadastro. No entanto, tem que procurar alguns órgãos que estão cobrando, algumas entidades que têm que cobrar alguns valores para poder fazer a atividade, que nós não estamos mais realizando gratuitamente. quando realizamos a procura foi até baixa, a gente divulgou, a gente procurou várias comunidades, associações, e muitos não fizeram, não acreditaram que iria servir, e aí a gente acabou tendo uma baixa procura. Nós recebemos do governo do estado 1.129 cadastros, que poderia aumentar, e nós só realizamos 500. Então, tivemos essa dificuldade. Acho que é um problema também de outras prefeituras municipais, que hoje nenhuma prefeitura, pelo menos no entorno, está fazendo esse cadastro. Então, eu soube também que outras prefeituras estão com essa procura também, a procura aumentou por conta do prazo, e aí o pessoal não procurou logo de início, aí deixou para cima da hora e acabou perdendo a oportunidade. O município de Santo Antônio mesmo, de fato assim, teve uma procura altíssima, e aí eles dobraram o número de cadastro, a empresa realizou mais. No entanto, eles não estavam indo para campo para poder coletar, as pessoas mesmas estavam fazendo. E aqui nós tivemos um diferencial que nós fomos para campo, a equipe, que na época só estava eu, Tami e Eduardo, a gente ia para campo pela parte da tarde, e a gente coletava os dados e trazia. Então, para essas pessoas a gente conseguiu, idosos, algumas pessoas a gente fez, mas outras, a gente ensinando, o aplicativo era super fácil de fazer, mesmo assim, as pessoas não realizaram o cadastro. Pois é, realmente é complicado. Ainda ainda, eu tiro em comparação, você pega os municípios de Médio Pós, Santo Jesus, que você citou aí, então temos lá já uma visão, principalmente questão política diferenciada. Município pequeno, não sei se o meu ponto de vista está errado, as pessoas se atrelam muito a essa questão política, não, o município está fazendo, se é o prefeito, eu não voltei, eu não posso ser contemplado. Eu não sei se você também veio para esse lado também essa situação. Isso, muito, muito, muito. A questão política, na maioria das vezes, impede muito o trabalho de uma gestão municipal, porque as pessoas são presas ainda a essas questões, que a gente tem que atender mais a quem é da base, quem é a oposição tem que ser atendida, mas nós que trabalhamos em uma gestão pública, a gente sabe que tem que atender todos por igual, então na secretaria mesmo, a gente faz a visita técnica, a gente orienta, não importa, a gente chega na associação já falando, porque tem essa resistência também nas associações, então a gente já chega falando, que ali a gente está como pessoas públicas atendendo a demanda da população, então a gente não pode levar a bandeira, é claro que a gente está trabalhando para um gestor, a gente é colocado em cargo de confiança e a gente leva o nome do prefeito, então nossas ações boas ou ruins acarretam na reputação do gestor, mas a gente tenta fazer um trabalho que seja respeitado por todos, então hoje em dia a gente é respeitado até por pessoas que fizeram campanha para outros candidatos, e reconhece que a gente não leva a bandeira do candidato e sim do atual prefeito, que ele é de todos agora, né? Com certeza, eu acho que isso tem que ser trabalhado de forma bastante consistente para quebrar essa questão, essa cultura que nós temos ainda em relação a essa visão, não, o prefeito está lá porque eu não votei e tal, eu não posso me usufruir de nada do município, porque eu tinha me dizendo com os municípios fora, ainda que isso realmente mantém de uma forma muito complicada, é meio difícil, é só com o tempo mesmo, para vocês enxergar e quebrar, né? É só com o conhecimento das pessoas entenderem que, por exemplo, a Secretaria de Agricultura ela é aberta para todos, né? A gente trabalha outras questões também que não é só da agricultura, como agora questão ligada a plantio, mas também a gente acompanha a questão do abastecimento de água, né? Que a gente já deixa em aberto para as pessoas nos procurarem, porque muitas vezes ligam para aqui até, né? Falam de algumas questões que nem chegou na secretaria ainda, então a gente pede para as pessoas irem lá, a gente não tem lanches, tem dia até que tem, né? Mas a gente recebe com aquele maior carinho, então as pessoas são bem atendidas lá, então nos procurem antes de ligar, que aqui é um canal muito importante, mas nos procurem, né? Até para a JC já ter uma resposta da gente, né? Quando nos procurar sobre uma situação, a gente já saber. Então, questão das estradas também, que a gente acompanha as pessoas que têm demandas, mandem para a gente, né? Para a gente acompanhar de perto essas questões. Abastecimento de água. É, o abastecimento de água, estradas. Eu acho que a cobrança tem que ser feita, né? Então... Tem, tem que... A gente só trabalha quando tem alguém nos cobrando também. Não só, né? Que eu falo errado. Que eu estou trabalhando. Não, não, não. Eu acho que eu falo errado agora. É um estímulo a mais. É um estímulo a mais, realmente. Mas a cobrança deve ser feita, porque é um direito de todos e todas. É, tem que cobrar. Com certeza. São 12 horas e... 59 minutos. 12, 59, né? E às vezes o que acontece quando você fala sem cobrar, as pessoas aí ficam até com receio, né? Ah, não vou cobrar por causa de tal, 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 não. É um direito, como você citou, né? É um direito de ser... A gente que somos os contribuintes que estamos aí dando essa nossa parcela através dos nossos impostos, os encargos que pagamos, então, vamos dizer, temos esse direito de cobrar. Mas as pessoas falam, não, as pessoas só foram cobrar, se for falar sobre isso, vai ficar zangada, tal, não vai se sentir bem, né? Por aí. Tem como dizer... Tanto o direito de reconhecer, né? O gestor que está lá é gestor de todos, como também como contribuinte, né? Temos nossos direitos também de estar reivindicando as melhorias, né? Todo o contexto do município, na parte de infraestrutura, melhoria na questão da saúde, na parte de gestão em si, tem que estar aí sempre aberto para ter essa percepção de que há realmente essa necessidade de se fazer as cobranças. 13 horas em ponto aqui na programação, né? Voltando a falar também com a Rosane sobre a questão do apoio técnico que tem que ser aí, se ofertar também. Como é que está a questão da demanda? As pessoas têm procurado também essa questão da ciência técnica, Rosane? A gente começou o ano, assim, com cobranças mais em relação, né? Ao abastecimento de água, né? A questão das estradas, manutenção das estradas. Por enquanto, algumas pessoas têm me procurado, mas para tirar dúvidas sobre a chamada do PNAE, né? Porque as pessoas ficam preocupadas em manter a produção já para abastecer no período de chamada pública, de aquisição dos produtos aí. E também em relação à incidência de pragas e doenças, que é o mais procurado aqui. A demanda é muito grande. Então, eu sempre tiro dúvidas. Algumas pessoas vêm me procurar pela secretaria, na secretaria, outras também tiram dúvidas por telefone, também é uma forma também de já aproximar mais. Além da visita técnica que o agendamento já iniciou também, né? Este ano. Então, por enquanto, nenhuma visita técnica foi agendada para este ano, mas a gente está atendendo aí na secretaria. Essa semana, só que questão de complementação, foi assim, a gente foi abordada com a Constituição que a questão sobre a questão de algumas pragas, né? da banana da terra, da banana em geral, né? A própria laranja que está naquele funk daquele feitura escuro, né? E a pessoa, uma das pessoas que produz laranja, mas por incrível que pareça, de um tempo para cá, começou a se modificar naquela praga em si, começou a sumir por si sozinha. Digo, puxa, tem como acontecer isso? Ou seria uma coisa climática realmente? O que é que pode levar isso a dar impulso e só ela melhorar a sua qualidade? Na verdade, tem alguns casos que é mais ilusão achar que a doença já está sendo, né? Erradicada aí. Na verdade, porque depois da safra, então, o pé da laranja ou do limão, ele vai brotando. Então, surgem novas flores, novos frutos e aí acaba cobrindo as folhas mais velhas. Essas folhas que estão aí com a fumagina, que a gente chama, né? Fumagina que é causada pela mosca negra. Então, é mais uma ilusão de ódio que a gente achar que está melhor. Mas, alguns produtores têm me falado que depois de aplicar a água de tapioca, observou uma melhora, porque ela acaba limpando as folhas. Aquela película escura, ela acaba saindo, porque aplica a água de tapioca e depois, com a chuva, ela ajuda a lavar. A chuva também ajudou? Isso. Ou a água de tapioca ou então o sabão neutro com água. Então, as pessoas... Mas, no caso, tem que ser pulverizada? Pulverizada. Pulverizada, né? A bomba, o costal, então, tem produtores que têm essa bomba costal e acabam aplicando. Outras, com um pézinho de laranja ou outro no quintal, acaba fazendo com um borrifador, que também ajuda. E outras pessoas também têm me falado que adquiriram produtos em casas comerciais. Esses produtos, na verdade, são biofertilizantes, são fertilizantes foliares, que ajudam, estimulam o brotamento de outras folhas e flores. Então, aí, pensa que a planta está se recuperando. Na verdade, foram estimuladas, mas a doença, ela pode voltar ou aumentar, né? Ainda tem isso ainda, né? Mas aumenta muito complexo. Tem que fazer o controle na questão aí da limpeza do pomar, tem que fazer, usar a roçadeira, né? Para baixar o nível, né? A altura do mato. Do mato. O ideal não é nem, agora no verão, o ideal não é nem limpar todo, tirar todo o mato ali ao entorno do pé da laranja ou do limão, mas sim usar a roçadeira para deixar um pouco úmido também, né? A gente tem que diminuir a competição aí, porque a gente sabe que várias plantas ali querendo água, querendo nutriente, então acaba competindo e deixando a planta da laranja ou do limão mais fragilizada. Então, por isso que acaba acarretando a incidência de doenças. São pontualmente 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, né? Também aqui para retafinar o nosso quadro aí à Prefeitura e o povo dia de hoje, né? Deixando nosso microfone à exposição aí de Rosane e também de Jô, né? Seus cumprimentos e algo mais que a gente acabou não abordando aí que fica à vontade para estar questionando também e apresentando aí. A Rosane que trouxe alguns tops também, não sei se a gente acabou citando os tops aí, mas fica à vontade para acrescentar, viu? Não contemplados já, foram algumas observações, mas foi tudo em relação a essas atividades que a gente está realizando. Deixa nosso microfone à disposição. Então, finalizando, né? Eu quero agradecer essa oportunidade. É sempre bom estar aqui. Acho que a gente precisa mais um momento assim. Foi bom a ideia desse projeto à Prefeitura e ao Povo, porque a gente traz questões que não são discutidas no dia a dia. Então, estou sempre à disposição, juntamente aí com o Jô e com os demais colegas aí, parceiros da Secretaria. e a gente pode deixar aberto também sugestão para temas a serem trabalhados aqui. Falar sobre diversas culturas que as pessoas ainda têm muitas dúvidas e não chegam até a Secretaria, né? Para tirar essas dúvidas. Então, quero agradecer e falar que estamos à disposição. e até o próximo encontro que a gente, às vezes, acaba... Se a gente vier um dia aqui para falar as mesmas demandas, então, acaba sendo repetitivo. Então, é sempre bom a gente ter alguns pontos. No caso, quando estiver próximo de outros eventos, a gente aparece novamente aqui para dar um aviso. E a agricultura aqui no município, uma coisa bastante extensa, que abrange muita coisa aqui. Ainda mais que a agricultura é bastante diversificada aqui no município, né? Muita coisa. E a Secretaria de Agricultura, como ela é encarregada também de cuidar do abastecimento de água. Então, a gente tem essa pauta que vocês sabem que rende muito. Quando tem a questão da água aqui na estrada também, né? Nas estradas, nós temos a questão da agricultura, meio ambiente. Então, sempre a gente vai estar trazendo coisas novas, como eu já adianto, né? Na próxima semana, teremos a presença do nosso coordenador de meio ambiente. Se a gente tiver uma pauta antes, né? A gente pode até alterar, mas por enquanto na nossa agenda está o coordenador de meio ambiente para falar algumas questões. Então, a gente agradece, né? Mais uma vez, o espaço e a gente nos coloca à disposição da comunidade em geral para nos procurar, para a gente estar dialogando, né? Ajudando nessa questão do associativismo, né? das comunidades. Então, a gente já está acompanhando também aqui o Cruzeiro do Riachão, que o grupo está lá, está precisando de algumas demandas, a gente está acompanhando. E, além do terrão, né? Que a gente está com esse bingo que eu, novamente, aqui trago, né? A informação do bingo que será dia 10 de fevereiro. Então, a gente pede, né? Para as pessoas participarem e conhecer a fábrica de fécula, que já tem todos os equipamentos. Não é algo que a gente está planejando ainda, não. É que a gente está planejando e sim algo já concreto. A gente já está arrecadando esse dinheiro para montar as últimas coisas, as últimas demandas. Então, a gente faz esse acompanhamento. Será um legado que a Secretaria de Agricultura vai se orgulhar muito e deixar para a comunidade, porque é algo que a gente está acompanhando, algo que levou 15 anos, que estava quase 15 anos, né? Paradinho lá. E a gente acendeu neles, né? Essa vontade, essa questão para eles valorizarem algo que já estava lá. Então, a gente orienta para que outras comunidades que queiram também, grupo de mulheres, que queiram orientação, coisas que a gente não consiga dar orientação, a gente traz outras pessoas, outros parceiros. E o próximo mesmo é um curso de tratorista que a gente vai trazer aqui para o município, através da associação do Gini Papo, que a gente está em parceria com eles, para trazer esse curso de tratorista. e a gente já está vendo outras comunidades que queiram participar, porque o Gini Papo tem oito pessoas. Então, outras comunidades que queiram participar nos procurem lá na Secretaria de Agricultura para a gente estar colocando esse nome de pessoas que possam estar tomando curso de tratoristas. De tratorista. No próximo programa com a oportunidade que estiver com vocês, vou fazer assim, a questão de que a gente está abordando também é a questão da comercialização, a forma de estar comercializando, a nossa feira em si, a estrutura da nossa feira, como é que vocês serão observadas também, e se possível, posteriormente também, fazer aqui um documentário de registrar isso lá, começando com eles, a gente ouvindo também o agricultor de perto, um dia de sábado, vamos ver se a estrutura se a gente consegue fazer isso, mas antes a gente começar a abordar esse assunto também aqui. Com certeza, a gente coloca como pauta para um próximo diálogo, e não esquecendo a nossa visita da serra que o pessoal está cobrando para a gente fazer essa visita, um dia de campo, com o que a gente fez do colégio, e a gente está lá acompanhando de perto, valorizando, subir a serra. Valorizando, então bora marcar uma data, bora fechar uma data para a gente, muitas pessoas estão procurando. Então vamos combinar essa data para a gente lá estar participando esse momento. São 13 horas e 10 minutos, 13 e 10, vamos aqui dando sequência agora com uma audiência no horário do meio-dia às 14 horas, São Felipe e região, todo mundo ligado aqui com a gente. JC Repórter, conexão com o povo.